Pra começar eu vou dizer Aqui é o nosso aceto de contas Sem a menor esperança Do tempo curar Na doce ilusão Das coisas que vão se resolver Porque eu não sou como você Que finge dar importância Sempre na maior elegância Meu choro é real Meu sorriso é fatal Sou o ponto final Não vou ceder e cê não vai mais se esconder em mim Se esconder em mim Com seu medo de sentir-se tão só Sob o sol que não vai pra segredos Porque sei que você se conceia Com a luz alheia E pra terminar eu vou dizer Aqui é o nosso aceto de contas Fim desse conto de fadas E pra quem quer saber Quem realmente é você Enquanto brincava de Jesus Eu carreguei sua cruz Acima de qualquer suspeita A pedra, a sumaré, a terra, a penha Só não venha com essa De promessas banais Delírios e tais Não vou ceder e cê não vai mais se esconder em mim Se esconder em mim Porque eu não sou como você Que finge dar importância Sempre na maior arrogância Meu choro é real Meu sorriso é fatal Sou o ponto final Não vou ceder e cê não vai mais se esconder em mim Não vou ceder e cê não vai mais se esconder em mim Obrigado.